Thor Love and Thunder, mais conhecido como Thor Amor e Trovão, estreou e a gente já viu o filme aqui e a gente vai comentar sobre 7 pontos que deram certo no filme. A gente já fez o vídeo de 7 pontos que não deram certo no filme. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da nossa playlist do Thor, entra lá depois. E também já dá o soco no sininho, porque se você já estivesse com o soco no sininho, você já teria recebido a notificação do outro vídeo. Então seja o primeiro a saber e não o último a saber dos nossos vídeos. E mais um recado super importante para a gente começar. Se você quer se profissionalizar, se você quer viver 100% de internet, se você quer ganhar dinheiro na internet, todos esses vídeos que você vê, meu e de outros canais, eles estão ganhando dinheiro. Por que não você também? Não só no YouTube, mas em outros lugares. Eu vivo na internet desde 2018. Eu tenho mais de 7 fontes de rendas na internet, além do YouTube. Com certeza a gente pode te ajudar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Vai estar lá a nossa página com todas as informações. Você também pode chamar a gente no WhatsApp, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro item que funcionou é o nosso querido Christian Bale, nosso Batman. Lá no outro vídeo, de 7 coisas que não funcionaram, eu falei do gore, do personagem gore. Então não confunda. Lá, você assiste, eu falei o porquê o gore, Carniceiro dos Deuses, não funcionou. Agora, por que o Christian Bale funcionou? Por que o Christian Bale é um puta de um ator? A gente sabe que ele muda o próprio corpo pra se aproximar mais do personagem. Então tem personagens que ele emagrece, mas ele fica, assim, esquelético. Ele já perdeu mais de 50 quilos pra fazer um personagem. Teve um outro lá que, salvo engano, acho que foi presidente dos Estados Unidos que ele fez o papel. Ou foi de um senador, acho que foi de presidente, é que faz muito tempo que eu não vejo o filme. Mas ele engordou, ele passou de 100 quilos. E aí, de repente, ele ficou bolado pra fazer o Batman. Entendeu? Então ele muda o corpo como ferramenta pra melhorar a atuação. Além disso, ele só usa maquiagem, não vem com 3D pra cima de mim, não. Na parte ali do rosto dele, não é tipo o rosto do Hulk, você vê ali o CGI. Não, é o rosto dele. Você vê, ele atua com as expressões do rosto. Então é um puta de um ator, quando ele entra em cena, realmente ele ganha a cena. A única tristeza é que, estamos nos pontos que funcionaram, mas a única tristeza é que ele poderia ter mais tempo de tela. Foram apenas duas horas. O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também foi duas horas. Mas como aqui uniu duas histórias dos quadrinhos, o Thor, o Gor, Carniceiro dos Deuses, e a Poderosa Thor, como são duas histórias, eu acredito que o filme mereceria três horas, porque daí, além de aprofundar essas duas histórias, teria mais tempo do Christian Bale. Excelente ator, parabéns. Segunda coisa que funcionou, estou com a minha lista aqui, são as cenas de ação. Eu não quero estragar a sua surpresa, tá bom? Vou me esforçar para isso, mas eu quero deixar sempre a sua expectativa boa, porque se o filme é bom, e o filme é bom, só que você chega com a expectativa 10 e o filme é 7, aí você não gosta. Agora, se você chegar tranquilo, aberto, com a mentalidade certa, aí você vai gostar. Mas no caso das cenas de ação, realmente tem cena de ação com os Guardiões da Galáxia, tem cena de ação lutando com o Gor, tem cena de ação lá no Olimpo lutando com os Deuses, tem cena de ação que eu não posso falar com um personagem específico aí. Então, realmente tem bastante cena de ação. Lógico, não é uma cena de ação tipo Guerra Infinita, tipo aquela trocação boa que faz tempo que a gente não vê do Capitão América o Soldado Inverná e tudo mais. Não é isso. Mas dentro do universo do Thor a gente tem luta e ação até com cabras. Então, realmente vale muito a pena, é um ponto positivo. Número 3, cenas pós-créditos. Aqui nesse vídeo eu não posso falar, mas tem aqui no vídeo, aqui na playlist do Thor, tem as duas cenas pós-créditos vazadas. Vai lá depois desse vídeo e aí você vai ver que realmente são aquelas cenas pós-créditos que são daquele nível, não é o nível Iniciativa Vingadores, né? Que, pô, estamos montando ali um time de pessoas extraordinárias que podem lutar batalhas que os humanos não podem lutar. Porra, aí não tem como, né? Então era algo ali que você... Mas são cenas muito boas, uma dá a introdução um personagem muito foda e a outra também acaba... as duas acabam meio que ligando ali ao outro filme. Só que uma crítica que eu fiz lá no outro vídeo, que eu não vou ficar falando aqui, porque você vai ter que assistir o outro vídeo, não vem com essa não. Mas basicamente o quê? Essas cenas pós-créditos, você pode levar isso como positivo ou como negativo. Eu levo como negativo. Basicamente o seguinte, vou dar os dois argumentos. Essas cenas pós-créditos, elas ligam com o próximo filme do Thor, não o próximo filme da Marvel. Até o Guerra... até o Vingadores... Vingadores... até o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato, cada cena pós-créditos ligava pro próximo filme. Não pro próximo... o próximo filme do mesmo herói, né? Então, tipo, o Tony Stark ligava com o filme do Thor. O Thor ligava... não tô seguindo a ordem, tá? Não vai me cobrar nesse comentário. Mas, tipo, o Homem de Fé eu ligava com o filme do Thor. O Thor ligava com o filme do Homem-Formiga. O Homem-Formiga ligava com o filme do Pantera Negra, por exemplo. Então, ia... e aí como a Marvel tem uma média de três filmes por ano, então você via... você lembrava, inclusive, da continuação. Perfeito? Agora, quando você faz uma ligação, que foi o caso do Thor com o filme do outro Thor, do próximo Thor, cara, é quatro anos, você não vai lembrar mais. Eu sempre dou o exemplo da cena pós-crédito do Homem-Aranha 2. Não é do 3, que foi agora pro Tobey Maguire e com o Angel Garfield. Não. O 2. O 2, irmão... O 2, ele tem aquela cena lá do Nick Fury lá em cima na Sword, né? De sandalinha ali andando e tal, de férias, sei lá onde ele tava. E, cara, faz o quê? Sete, oito anos essa parada aí. Seis, sete anos. Quem que vai lembrar? Entendeu? Quem que vai lembrar dessa cena pós-crédito que eu tô falando agora daqui quatro, cinco anos? Entendeu? Tem muito filme da Marvel por vir. Agora, por exemplo, a ligação poderia ser com o Pantera Negra, que vai rolar em novembro agora. Então, na minha concepção, tem que ligar com o próximo filme. Ou podia fazer duas cenas, vem ter uma engraçadinha, merda, que não serve pra nada e uma série. Poderia ter uma que liga com o próximo filme do herói, tipo do Thor, e uma que liga com o próximo do Pantera Negra. Eu acho massa, eu acho bacana, eu acho interessante. Inclusive, foi o que fez a Marvel ter sucesso. E agora o quê? Eles esqueceram? Eles esqueceram? Então, pra mim, é negativo. Agora, quem tem gente que gosta, porque fala, ah, mas se ficar ligando um filme com o outro, tem que assistir todos, né? Todos os filmes da Marvel, todas as séries e tudo mais. Faz sentido, mas, cara, a Marvel sabe fazer um filme que quem tá seguindo percebe os easter eggs, então é premiado, mas quem não tá seguindo também consegue entender, né? Consegue entender. Assiste o filme do Thor aí e pergunta se você precisa assistir os outros Thors. Se você assistir, ótimo, né? Você acaba agregando, mas não precisa necessariamente. A Marvel sabe privilegiar o fã raiz e o fã que tá a pessoa mais... é normal, digamos assim. Então, já falamos de Crucial Bale, cenas de ação, cena pós-crédito, número 4, fotografia. Cara, o filme é lindo, o filme é colorido. A gente viu muito no trailer, né? É uma azul, tipo, é rosa, é neon, aí de repente tá o negro, né? O lado escuro da força, que é o gore, com o lado da luz e tal, aí quando bate daquela iluminação e aquele barco com as cabras viajando, com aquele arco-íris embaixo. E, enfim, é batalha em mundo colorido. É quando vai lá na cena lá do mundo ali, do Olimpo, coisa linda, coisa maravilhosa. E tudo tem luz, tudo tem explosão. Então, assim, sensacional. Questão lógica, tem gente que vai achar que é demais, né? Mas, se você entrar nessa concepção que foi uma marca, uma assinatura do diretor, então, eu, pra mim, entendi que é um ponto positivo, um filme extremamente bonito, por isso que é interessante você assistir, pelo menos uma vez, no cinema. Além disso também, liberdade criativa do diretor. Cara, isso é lógico, tem o positivo e o negativo. Mas eu coloquei aqui no positivo. Por que no positivo? Porque a gente sabe que o Kevin Feige é uma das grandes razões do sucesso do Mundo Compartilhado. Então, ele tá aqui em cima, né? Ele dava muita pouca liberdade pros diretores, porque tem ali um checklist que precisa ter alguns itens dentro da história pra ligar pra próxima, né? Então, existe isso. Mas, cada vez mais, o Kevin Feige veio soltando os diretores. A gente viu muito em Eternos, que foi algo mais religioso. Aí, a gente viu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foi um filme de terror, entre aspas, da Marvel, que dá um pouco de medo. Agora, é uma comédia romântica. Então, você vê... Tem o filme do Shang-Chi, que é Kung Fu. Então, você vê que tem ali uma mistura de gênero. E isso é positivo por quê? Por que eu coloquei como positivo? Porque dá um respiro... Dá um respiro pra... Pra filme de herói. Porque se ficar fazendo filme de herói do mesmo jeitinho com a jornada do herói, vai cansar, e aí, logo, não vai dar dinheiro, não dando dinheiro, não temos filmes mais. Então, é interessante essa questão de se soltar. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o Kevin Feige não pode esquecer da questão da ligação dos filmes. Eu não tô falando da assinatura. Pode fazer filmes diferentes. Mas tem que ter, caso ele queira seguir dessa maneira que funcionou até agora, se eu não me engano, aí chegamos em 30 filmes, né? Acho que 28, 30... Enfim, coloca aí nos comentários abaixo, mas muitos filmes. Então, o grande sucesso foi o Mundo Compartilhado, que a DC quer e não consegue. Então, não pode esquecer disso. E esse filme não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem ligação, praticamente, né? Com outros, você tem ligação com o Thor, com o Thor com ele mesmo. Mas não com outros filmes, né? Então, basicamente, pra mim, é uma qualidade, é uma coisa boa liberar, dar liberdade pro diretor, pra dar um respiro aqui pro tipo de filme, né? Que é o super-heróis. Mas, ao mesmo tempo, tem que se ligar com essa questão da ligação do Mundo Compartilhado. Daí a gente tem últimos 30 minutos do filme, que aí aparece, cara, aparece um herói do Stan Lee e do Steven Dicto, que são os criadores ali do Homem-Aranha, né? Não é o Homem-Aranha, tá, gente? Aí, o que acontece? Basicamente, depois desses 30 minutos, nos últimos 30 minutos, fica um pouco menos comédia, o filme ganha tração, dá uma dramaticidade maior, fica mais sério, e aí a coisa anda. Aí a coisa anda. Continua com as cenas de ação, que é um alto do filme, que é um ponto positivo do filme que eu já mencionei, mas com essa seriedade, e aparece um personagem top. Aparece um personagem top, que eu não vou falar, vou falar no vídeo com spoilers, mas, então, é um ponto positivo esses últimos 30 minutos. Daí a gente tem pra encerrar, se você for com a vibe certa, o filme é incrível. É o melhor filme da Marvel, Rodrigo? Não. É o pior filme da Marvel? Não. Tá, velho. Tá ali, hoje, dessa nova fase da Marvel, eu colocaria, óbvio, Homem-Aranha e Doutor Estranho lá em cima. Shang-Chi, eu gostei, cara. Eu gostei porque, acho que depois que a gente viu Punho de Ferro, que é uma porcaria, a gente viu um cara lutando tipo Bruce Lee, eu achei muito interessante. Ainda não apareceu mais a questão ali dos anéis ainda em história nenhuma, mas bacana, gosto. Mas, assim, ele estaria ali entre terceiro, top 3, quarto ali, de todos os filmes da fase 4. A gente tá chegando aí em novembro com Pantera Negra. Então, vai com a vibe certa, os trailers elevam muito a vibe, cara, não vai achando que é um filme puta época, com cenas puta época, com aparições puta época, melhor filme Thor poderoso e tal. Vai tranquilo, vai se divertir, compra a sua pipoca ali, chega mais cedo pra não pegar fila, e você vai gostar muito do filme. Deixa nos comentários abaixo se você já assistiu, se você não assistiu, vamos discutir. E, mais uma vez, recado mais importante do canal, se você quer se profissionalizar, se você quer viver 100% de internet, ter liberdade no cinema pra fazer um vídeo que vai te dar dinheiro. Olha que coisa, é um trabalho. Mas não só no YouTube, como eu disse, eu tenho sete fontes, formas de ganhar dinheiro na internet, com certeza a gente pode te ajudar. Eu vivo 100% de internet desde 2018. Vou deixar o link na descrição do vídeo da nossa plataforma Maker Academy, no primeiro comentário também. A matrícula não demora nem dois minutos, é super simples, super acessível, e você também pode chamar a gente no WhatsApp, que o especialista vai te ajudar a começar. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!